Leitura do livro de Josué Assim diz o Senhor, Deus de Israel Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor Habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates E serviram a deuses estranhos Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia E o conduzi através de toda a terra de Canaã E multipliquei a sua descendência Dei-lhe Isaac e a este dei Jacó e Esaú E a Esaú, um Dênis, dei em propriedade o monte Seir Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito Em seguida, enviei Moisés e Arão E castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio E depois disso, vos tirei de lá Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito E assim chegastes ao mar Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros Até o mar vermelho Vossos pais clamaram então ao Senhor E ele colocou trevas entre vós e os egípcios Depois trouxe sobre estes o mar Que os recobriu Vossos homens viram todas as coisas Que eu fiz no Egito E habitastes no deserto muito tempo Eu vos introduzi na terra dos amorreus Que habitavam do outro lado do rio Jordão E quando guerrearam contra vós Eu os entreguei em vossas mãos E assim ocupastes a sua terra E os exterminastes A seguir Atravessastes o Jordão E chegastes a Jericó Mas combateram contra vós Os habitantes desta cidade Os amorreus Os ferezeus Os cananeus Os hititas Os gergezeus Os eveus E os jebuzeus Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos Enviei a vossa frente Vespões Que os expulsaram Da vossa presença Os dois reis Dos amorreus E isso não com a tua espada Nem com o teu arco Eu vos darei uma terra Que não avrastes Cidades Que não edificastes E nelas habitais Vinhas e olivas Que não plantastes E comeis De seus frutos Palavra do Senhor Graças a Deus Responsório Eterna É a sua misericórdia Demos graças Demos graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque Eterno É seu amor Demos graças Ao Senhor Deus dos deuses Porque Eterno É seu amor Demos graças Ao Senhor dos senhores Porque Eterno É seu amor Ele guiou pelo deserto O seu povo Porque Eterno É seu amor E feriu Por causa Dene Grandes reis Porque Eterno É seu amor Reis poderosos Fez morrer Por causa Dene Porque Eterno É seu amor Repartiu A terra Dene Como herança Porque Eterno É seu amor Como herança A Israel Seu servidor Porque Eterno É seu amor De nossos inimigos Libertou-nos Porque Eterno É seu amor Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Mateus Naquele tempo Alguns fariseus Aproximaram-se De Jesus E perguntaram Para o tentar É permitido ao homem Despedir sua esposa Por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca lestes Que o Criador Desde o início Os fez Homem e mulher E disse Por isso O homem Deixará Pai e mãe E se unirá A sua mulher E os dois Serão Uma só carne De modo Que eles Já não são dois Mas uma só carne Portanto O que Deus uniu O homem Não separe Os fariseus Perguntaram Então Como é que Moisés Mandou dar certidão De divórcio E despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu Despedir a mulher Por causa Da dureza Do vosso coração Mas não foi assim Desde o início Por isso Eu vos digo Que em despedir A sua mulher A não ser em caso De união ilegítima E se casar Com outra Comete adultério Os discípulos Disseram a Jesus Se a situação Do homem Com a mulher É assim Não vale a pena Casar-se Jesus respondeu Nem todos São capazes De entender isso A não ser Aqueles A quem é concedido Com efeito Existem homens Incapazes Para o casamento Porque nasceram Assim Outros Porque os homens Assim os fizeram Outros ainda Se fizeram Incapazes Disso Por causa Do reino Dos céus Quem puder Entender Entenda Palavra Da salvação Glória A vós Senhor A reflexão É de São Pedro Crisólogo Grande É este mistério Nem a mulher É separável Do homem Nem o homem Da mulher Diante do Senhor Diz O apóstolo Paulo O homem E a mulher Caminham Juntos Para o reino Sem os separar Cristo chama Simultaneamente O homem E a mulher Que Deus uniu E que a natureza Liga Dando-lhes A partinhar Os mesmos Gestos E as mesmas Tarefas Em acordo Admirável Pelo laço Pelo laço Do casamento Deus faz Que dois seres Sejam apenas um E que um Seja dois De maneira Que cada um Descubra outro eu Que não perde A sua singularidade Nem se confunde No casal Mas Por que razão Nas imagens Que nos dá Do seu reino Deus faz Que intervenham Desta maneira A mulher E o homem Porque nos sugere Tanta grandeza Servindo-se De exemplos Que podem Afigurar-se Nos fracos E desproporcionados Irmãos Um precioso Mistério Se esconde Sob esta Pobreza Nas palavras Do apóstolo Paulo É grande Este mistério Digo Em relação A Cristo E a igreja Estas parábolas Evocam O maior Projeto Da humanidade O homem E a mulher Puseram fim Ao processo Do mundo Que durava Há séculos Adão O primeiro Homem E Eva A primeira Mulher São conduzidos Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Ao fogo Do evangelho A sua boca Doente Com o fruto Da árvore Envenenada Sarará Com o sabor Caloroso Da árvore Da salvação Árvore Com sabor A fogo Que inflama A consciência Gelada Pela árvore De outrora Agora A nudez Perde efeito Já não causa Vergonha O homem E a mulher Estão Totalmente Cobertos De perdão Ou lhe